E aí DJ Yuri Martins Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A nova tem mais que lutar Nós tem que agir com atenção O bom de andar pesadão Os cria já vem de tempão É hora da gente chegar Pra ficar pra comprar vários fuzil Depois torrar o cuzão do lim Acabar com os trescos todinhos Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração E aí Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, moleque A nova tem mais que lutar Nós tem que agir com atenção O bom de andar pesadão Os cria já vem de tempão A gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A gente ri, a gente abre o coração Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original